A primeira tropa de elite, vaquejada do Parque BRG no bairro Fumo Verde, aconteceu durante o final de semana com a participação de vaqueiros de toda a região. Disputa destinada só para iniciantes, entre eles, Magno Chaves. Tem alguns principiantes, alguns que já correm há algum tempo, mas para a gente é prazeroso, porque a cultura do Nordeste, é nós que somos vaqueiros, é nós que gostamos da vaquejada. Newton é policial civil, mas também curte o esporte. Veio da cidade vizinha, Timon, ele afirma que já participou de várias vaquejadas, mas desta vez, veio trazer os filhos e só apreciar o evento. E a gente gosta do esporte, nós estamos aqui hoje prestigiando aqui a festa do Gilead. Para os organizadores da vaquejada, a ideia surgiu entre amigos, Gilead Brandão, Ivan Neto e Kedim Brandão, dono do grupo de vaquejada Sapo Afogado daqui de Caxias. Segundo ele, a premiação é simbólico, o que vale é a brincadeira. É muito mais significativo a emoção de estar aqui, ter os cavalos correndo, do que a premiação. A premiação é só símbolo, são os troféus, mas os troféus nos darão recompensa de ter participado. Vou pedir licença pra contar a minha história Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão